Você acorda e antes de trabalhar, toma uma xícara de café. No trabalho, para despertar, toma outra xícara de café. Após o almoço, pede aquele cafezinho. À noite, mais café. O café é, sem sombra de dúvidas, uma paixão dos brasileiros e muitas pessoas afirmam não conseguir viver sem ele. O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Por lá, essa bebida também faz muito sucesso, principalmente o café de uma marca específica, o Starbucks. O Starbucks é a maior cafeteria do mundo. Só nos Estados Unidos, elas têm 15 mil unidades. Então, em algum momento, alguém deve ter pensado, se o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, então, quando o Starbucks vier para cá, será o maior sucesso. Até que faz sentido, mas na prática, não foi isso que aconteceu. A cafeteria norte-americana chegou ao Brasil em dezembro de 2006. Sim, ela já está no Brasil há praticamente 17 anos, mas nunca conseguiu alcançar o patamar de sucesso que tem no seu país de origem. Mas por que será? Qual o real motivo para a Starbucks não conseguir crescer no Brasil? Bom, é isso que vamos explicar para você nesse vídeo. Então, vamos nessa! Em 1971, três amigos apaixonados por café, Jerry Baldwin, Zev Ziegle e Gordon Bowker resolveram abrir uma pequena loja para vender cafés especiais em um famoso mercado público lá em Seattle, chamado de Pike Place Market. Nascia assim a Starbucks, mas não como conhecemos hoje. No início, a loja vendia apenas café em grãos, de diferentes países, como Colômbia, Indonésia e Etiópia. Só aos poucos foi que eles foram começando a servir café fresco aos seus clientes. Nos anos seguintes, a empresa começou a se expandir, abrindo novas unidades em Seattle e outras cidades dos Estados Unidos. Eu, inclusive, já tive o prazer de conhecer a primeira loja, a que deu origem a todas as mais de 17 mil unidades da Starbucks lá em Seattle. É uma experiência única, porque eles conseguiram manter todo o projeto original da loja, como se você estivesse entrando num túnel do tempo e acessando a uma loja de 1971. Mas foi lá em 1981 que o homem entrou numa loja da Starbucks para tomar um café. Esse homem era o empresário Howard Schultz, e ele mudaria para sempre a história desse negócio. No ano seguinte, ele entraria para a empresa com o cargo de diretor de operações e marketing. E em 1983, Schultz viajou para a Itália, e lá ficou fascinado pelas cafeterias italianas e seus cafés expressos. Quando voltou aos Estados Unidos, ele sugeriu aos donos que implementassem essa ideia de cafés preparados na hora, nas lojas Starbucks. Mas a ideia não foi muito bem recebida pelos três sócios. Com a negativa dos donos do Starbucks, Howard resolveu abrir sua própria cafeteria, a Il Giornale. Assim como a origem do nome, os cafés oferecidos também eram inspirados nos cafés italianos. Com um lugar mais aconchegante e café fresquinho preparado na hora, as pessoas passaram a frequentar diariamente o local. E foi um verdadeiro sucesso. Em 1987, Schultz, juntamente com um grupo de investidores, compraram a Starbucks e começaram a expandi-la rapidamente. Nos anos seguintes, o Starbucks se tornou a presença global, abrindo lojas em todo o mundo, incluindo Europa, Ásia, América Latina e Oriente Médio. A empresa se concentrou em oferecer produtos de alta qualidade e experiências únicas para os seus clientes, e se tornou a marca icônica do mundo moderno. Hoje em dia, Starbucks é uma das maiores empresas de café do mundo, com mais de 30 mil lojas em 80 países, sendo 15 mil delas apenas nos Estados Unidos. E um desses países em que a Starbucks está presente é o Brasil. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, e o segundo maior consumidor, perdendo apenas para os Estados Unidos. Para se ter uma ideia do tamanho desse mercado, no ano de 2021, os brasileiros consumiram aproximadamente 1,3 bilhão de quilos de café. Você não entendeu errado, é bilhão mesmo. Parece um número absurdo, mas quando dividimos essa quantidade pela população brasileira, dá algo em torno de 6 quilos por ano para cada habitante. Vendo esses números, nós ficamos imaginando que uma cafeteria tão famosa e aclamada lá fora seria o maior sucesso aqui no Brasil, e que rapidamente iria crescer, abrir várias unidades e dominar o mercado brasileiro de café. Mas não foi bem isso que aconteceu. A primeira unidade da Starbucks foi aberta no Brasil em dezembro de 2006, no Moro B Shopping em São Paulo. Na época, o então presidente da Starbucks Coffee Internacional disse que São Paulo iria servir de trampolim para a expansão estratégica da Starbucks no Brasil. De fato, havia muita expectativa no rápido crescimento da marca no Brasil, já que muitos especialistas afirmaram que só a cidade de São Paulo conseguiria comportar facilmente 500 lojas. E realmente o começo foi até animador. Ainda em dezembro de 2006, no mesmo shopping foi aberta outra unidade da empresa, dessa vez dentro da livraria Saraiva. No ano seguinte, a expansão continuou. Foram abertas mais 9 unidades. O crescimento da marca estava até acontecendo, mas a passos muito lentos e concentrados no eixo Rio-São Paulo. Em 2010, a matriz americana assumiu o controle das 22 lojas da rede, com a aquisição da Café e Sereias do Brasil Participações S.A., que tinham seu sócio local uma participação de 51% da empresa. E olha que começo desanimador durou para a maior rede de cafeterias do mundo, 4 anos para abrir apenas 22 lojas. Hoje, as redes de cafeteria que mais crescem no Brasil, como a Mais Um Café e a Xerimbão, conseguiram emplacar em menos de 3 anos mais de 250 unidades. Mas mesmo com a matriz americana à frente das operações, a empresa não conseguia deslanchar. Por ano, eram abertas poucas unidades, o que era muito aquém do que os diretores da empresa esperavam. Até 2018, ou seja, 12 anos após chegar ao Brasil, a rede ainda mantinha 113 lojas no país e todas no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, o que dá uma média de apenas 9 lojas abertas por ano. Como efeito de comparação, na China, onde a empresa chegou em 1999, há mais de 6 mil lojas da Starbucks, uma média de 250 novas lojas abertas por ano. E vendo que o cenário não seria nada fácil, em 2018, a matriz americana resolveu sair da operação no Brasil e vendeu sua participação para o fundo de private equity South Rock, dono da Brasil Airport Restaurant, uma empresa de serviços de alimentos e bebidas multimarca que atua nos maiores aeroportos nacionais. Eles assumiram o negócio com a meta de fazer o negócio crescer com mais velocidade. Hoje, em 2023, a empresa ainda conta com mais de 180 lojas espalhadas em 7 estados brasileiros. Ou seja, em 5 anos foram mais de 70 lojas aproximadamente, o que significa que foram abertas 14 lojas por ano. Mas esse continua sendo um crescimento muito abaixo do que a gente esperava da Starbucks. E a pergunta que fica é, por que isso aconteceu? Qual o motivo para a Starbucks patinar aqui no Brasil? Temos algumas possíveis explicações e vamos mostrá-las logo após você se inscrever em nosso canal. Ative os sininhos das notificações e deixe o seu like no vídeo. Feito? Então vamos lá. Para explicar o fracasso do Starbucks no Brasil, vamos usar outra grande marca americana que faz um grande sucesso por aqui. O Outback. O Outback Steakhouse chegou no Brasil em 1997, quando inaugurou sua primeira unidade em São Paulo. Hoje, esse restaurante é um sucesso no Brasil, estando presentes em 56 cidades, 17 estados nos brasileiros e no Distrito Federal. Ao todo, conta com 139 restaurantes. Aí agora você deve estar confuso. Como é que o Outback é um sucesso e tem apenas 139 restaurantes e Starbucks, que tem mais de 180, não é? Muito simples. Basta a gente olhar para os números globais. No mundo inteiro, existem mais de 30 mil lojas de Starbucks. Dessa forma, o mercado brasileiro representa apenas 0,6%. Já o Outback tem no mundo inteiro aproximadamente 980 lojas. Sendo assim, o mercado brasileiro representa 14% de toda a rede. É uma diferença brutal e sem contar com o faturamento do Outback no Brasil. Você sabia que os restaurantes do Outback que têm os maiores faturamentos no mundo estão aqui no Brasil? É isso mesmo. Mas o que explica isso tudo? Uma simples palavra. Gestão. O modelo de Master Franquias depende muito do operador, da pessoa que vai estar à frente da operação no país. No caso do Outback, desde a sua chegada ao país em 1997, a rede investiu em uma forte estratégia de marketing, que incluiu campanhas publicitárias, parcerias com marcas conhecidas e promoções para atrair o consumidor brasileiro. E além disso, não se limitou a abrir restaurantes apenas nas principais regiões do país, mas também se expandiu para outras regiões, atingindo um público mais amplo. Tudo isso só foi possível graças à visão e gestão arrojada dos seus administradores locais, coisa que não aconteceu com o Starbucks. O modelo do Outback no Brasil, ao contrário do modelo de expansão dos Estados Unidos, não veio através de franquias. O Peter Rodenbach, que foi a pessoa responsável por convencer os americanos que no Brasil deveria se ter um outro modelo de expansão, que seria via sócio-operador, fez com que esse novo modelo de gestão virasse uma referência para diversas outras marcas que vieram a expandir no Brasil dentro desse mesmo segmento, como o restaurante Camarada Camarão, um dos restaurantes full-service que mais cresce no Brasil. Eu sou suspeito para falar porque aqui no canal já fizemos uma entrevista com o CEO dessa marca, que recebeu um aporte de um grande fundo de investimento em 2019, e não por coincidência, essa pessoa é o meu pai. Assim como você pode ver nesse trecho da entrevista. Filho, que bom. Rafael, meu filho, gente. Muito obrigado aí pra essa... Sucesso pra gente. Não deu pra esconder, né? Mas no caso da Starbucks, os gestores da rede no Brasil sempre se mostraram muito lentos em atacar o mercado brasileiro. Se limitaram ao eixo Rio-São Paulo e não conseguiram explorar os mercados emergentes no Brasil. A rede está presente em apenas 17 estados. Demorou muito pra que a marca começasse a explorar outras capitais do Brasil. E quando se achava que a representante atual da marca, a South Rock, pudesse entrar e alavancar ainda mais esse ritmo de crescimento, na verdade quase nada mudou. Em cinco anos, foram apenas mais 67 novas lojas abertas, uma média de 13 lojas por ano. Enquanto isso, em seu país de origem, que em tese já tinha um mercado super saturado, foram abertas quase 1.300. Com uma marca tão grande e com um produto de tanta qualidade, se esperava muito mais da Starbucks no Brasil. Claro, podem existir outros fatores que ajudaram nesse crescimento tão lento da marca, mas com certeza a gestão pouco arrojada foi o que mais influenciou. Pra esse ano de 2023, a marca já anunciou a expansão de lojas para mais três novas capitais brasileiras, como Fortaleza, Goiânia e Recife. Ampliando sua presença no Brasil. Será que agora a marca vai de fato pegar atração e dominar o mercado brasileiro de cafeterias? Bom, vamos ficar de olho nos próximos anos. Agora me responde, você já foi a alguma Starbucks? Se sim, o que achou do café deles? Deixa pra gente nos comentários. E caso você tenha uma teoria diferente, pode falar pra gente também. É isso, players, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. E se quiser continuar com a gente, clica nesse vídeo que está aparecendo. Nele falamos de histórias incríveis de empresas que participaram do Shark Tank Brasil, foram rejeitadas, mas deram a volta por cima. E hoje são empresas de sucesso. Clica no vídeo e nos vemos lá. Valeu!